O vereador Heriberto Rafael agradeceu pela aprovação do projeto de lei de autoria dele, que cria o dia municipal do profissional de tecnologia da informação. Reconhecer os profissionais que trabalham nessa área é a um só tempo honrar os que os antecederam e possibilitaram novas descobertas e estimular os que ainda estão por vir. Este dia será importante para termos um marco de visibilidade, debate e discussão sobre a profissão. Foi um projeto que construímos junto com a Associação de Servidores de TI de Pernambuco, a CERTE-PE, que representa a categoria de servidores estaduais dos analistas em gestão de tecnologia da informação e comunicação. Para se ter uma ideia da importância da categoria, eles participaram ativamente do projeto da nova RG Digital, lançada ontem pelo governo do Estado. Eles fizeram a elaboração do termo de referência para a contratação da empresa e deram apoio à implantação das ferramentas e do sistema de atendimento e de agendamento para a emissão de RG. São profissionais fundamentais para o aperfeiçoamento do serviço público que é oferecido ao cidadão. Este é apenas um exemplo da importância de todos os profissionais de TI que atuam no setor privado ou público. E agradeço novamente a todos os pares pela votação unânime e aprovação deste projeto no dia de hoje.